Olá queridos seguidores do canal Católicos de Maria, hoje mergulharemos em um assunto fascinante que nos leva a refletir sobre a intervenção misteriosa do anjo de Fátima em nossas vidas para evitar de... planetários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar este vídeo com seus amigos. O mundo passou por uma transformação notável, onde a descrença em Deus deu lugar à guerra contra ele, à ofensa e à blasfêmia, como se ele fosse o nosso pior inimigo. Isso acarreta sérios perigos para a humanidade, uma vez que a santa ira de Deus não pode tolerar que suas criações se rebelam de forma tão atroz. Nós estamos... terrível, a menos que ofereçamos atos de reparação por essas dolorosas ofensas. Nas aparições de Fátima, o anjo da paz revelou aos pastorinhos a oração de reparação mais importante de nossa época, que devemos rezar para aliviar esse perigo. Vamos agora compartilhar as três aparições do anjo da paz antes das aparições da Virgem de Fátima e explicar como rezar a coroa de reparação ao coração eucarístico de Jesus. Em 1924, Lúcia falou de maneira privada sobre as aparições do anjo da paz. Após o falecimento de Jacinta e Francisco, no entanto, um padre aconselhou-a a manter silêncio sobre o assunto, pois poderia competir com as aparições da Virgem. Somente em 1937, as aparições do anjo da paz foram publicadas. As primeiras manifestações do anjo ocorreram em 1915, com três aparições preparatórias em 1916, que antecederam às aparições da Santíssima Virgem em 1917. Em um belo dia, enquanto Lúcia e seus primos pastoreavam as ovelhas na colina de Cabeço, uma figura nebulosa surgiu no ar, parecendo uma estátua de neve feita das nuvens quase transparentes à luz do sol. Os pastores continuaram em oração, fixando os olhos na figura. O anjo da paz se revelou como um jovem de cerca de 14 anos, com uma figura transparente e luminosa. Ele declarou, Não tenham medo, sou o anjo da paz. Orem comigo. Todos se ajoelharam e imitaram o gesto do anjo, inclinando-se até o chão. O anjo ensinou-lhes uma oração que faz parte da coroa de reparação, e após repetirem a oração três vezes, desapareceu. Na segunda aparição, o anjo se juntou aos pastores à sombra das árvores, perto do poço de Laquim Tarneiro. Ele explicou que os corações de Jesus e Maria tinham planos de misericórdia para eles, pois ofereciam orações e sacrifícios ao Altíssimo, como reparação pelos pecados da humanidade. O anjo se identificou como o anjo de Portugal, encorajando-os a aceitar e apoiar sua missão. Na terceira aparição, o anjo realizou uma breve catequese sobre a Eucaristia. Ele segurava um cálice com uma hóstia suspensa, de onde caíam gotas de p*** de cálice. Depois de ensinar outra parte da coroa de reparação, o anjo deu a hóstia a Lúcia e o cálice a Jacinta e Francisco, instruindo-os a tomar o corpo e o sangue de Jesus como reparação pelos pecados. Essas aparições do anjo de La Paz tiveram um impacto profundo nos pastorinhos. Elas prepararam os corações dos pequenos videntes para as futuras aparições de Nossa Senhora de Fátima. As duas orações ensinadas pelo anjo se tornaram a coroa de reparação de Fátima, cujo propósito é expiar as ofensas a Deus, pedir perdão e reparar os danos causados pelos pecados e ofensas no mundo. Essa coroa também é uma forma de adoração a Jesus e é usada para orar pelos pecadores e pelos que não acreditam em Deus, pedindo sua conversão e reconhecimento da presença real na Eucaristia. A coroa de reparação é recitada usando um rosário convencional, começando com o credo dos apóstolos, um Pai Nosso e três Ave Marias e um Glória. Nas contas maiores recita-se a oração de reparação à Santíssima Trindade. Nas dez contas menores de cada dezena, reza-se a oração do perdão. Ao rezar a coroa de reparação, estamos trabalhando para reparar os danos que causamos e nos preparando para a vida eterna. Essa poderosa oração é uma ferramenta valiosa para a conversão e a paz no mundo. Gostaríamos de saber se você já rezou esta coroa ou conhece alguém que a tenha feito. Compartilhe sua experiência nos comentários e continue acompanhando o nosso canal Católicos de Maria para mais conteúdo inspirador. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé e devoção. Obrigado. 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 Obrigado.